Você que está aí na sua casa pesquisando, querendo renovar os móveis da sua casa, vem conhecer comigo um pouquinho do nosso catálogo direto da fábrica, de toda a nossa linha de poltronas, recaminhéres, cabeceiras, puffs, entre outros. Então, vem conhecer comigo um pouquinho da nossa linha de poltronas. Uma mais linda que a outra, poltronas feitas com a cor a sua escolha, com os melhores valores direto da fábrica. Então, vem conhecer comigo. Começando por esse modelo aqui, que é o modelo Opala. Olha que linda essa poltrona que ia ficar aí na sua sala, no seu escritório. Muito linda mesmo, um tecido extremamente aveludado e disponível na cor a sua escolha. Temos também esse modelo aqui, que é mais convencional, que é o modelo Florença. Muito vendido para consultórios, escritórios e até mesmo para adicionar um toque a mais aí na decoração na sua sala. E dá uma olhadinha no conforto dessa poltrona. Olha a maciez dessa poltrona, muito confortável. Esse aqui é o modelo Riviera. Olha, uma poltrona que vai ficar sensacional aí na sua sala. Temos também esta daqui, que é igual a Florença ali, só que na cor vermelha. E para finalizar, que estamos hoje aqui mostrando, essa daqui que é a pétala. Olha a delicadeza dessa poltrona. Muito linda mesmo. Imagine uma poltrona dessa aí no seu quarto, aí na sua penteadeira, que lindo que ia ficar. E além disso, também temos uma linha de cabeceiras, disponível em várias medidas. Fazemos na cor que você quiser. Temos também de casal e na opção para cama de solteiro. E também o recaminhar. Fazemos também várias medidas, bem espaçoso. Então, você que está interessado, faça sua cotação conosco, que temos uma linha de puffs também, para dar um toque especial aí na decoração da sua sala. E para combinar com uma poltrona dessa, temos uma linha completa de estofado, sob medida também. Peça o nosso catálogo aqui, chama já no WhatsApp, peça a sua cotação, que eu garanto que você vai ficar impressionada com o melhor custo, qualidade e beleza de todos esses itens, com o melhor preço direto da fábrica. Então, ficamos no aguardo da sua cotação. Tchau, tchau.